Vamos saber como é que vai ser a semana do Virginiano agora. Aqui. Não, de novo. Sério? A torre. São cartas que no taru tradicional a gente sabe que é uma carta difícil, né? Bem, mas cuidado com ela, né? Sim, claro, até porque não dá pra gente maquiar muito. A carta da torre é uma carta que fala de reestruturação. Eita. Necessidade de você confrontar aquilo que muitas vezes ruiu, que muitas vezes quebrou, que muitas vezes não deu certo. Mas não é no sentido de reconstruir nessas mesmas bases. É limpar o terreno, se desapegar do passado e criar um novo caminho. Notícias súbitas, não muito positivas na parte material. Podem trazer um pouco de preocupação pro Virginiano essa semana. Tá. E não é bom pra iniciar nada. Ficar quietinho. Aguarde. Aguarde, meditando pra transmutar essa energia. Tá. Tá bom? Espera passar, torre. Isso. Tá bom. Eita. Fazer o fim. Faz parte. Eu ia te elogiar, falava, ah, tá tudo tão legal até agora. Não falei nada, tá vendo? Não é aquela história de, ah, falou, mudou tudo, não. Não. Que tem que sair, sai. Exatamente. Não adianta. 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 Tchau.